As Fases da Lua e o Mistério dos Eclipses Mais uma história sensacional Olá, meu nome é Orbix Vou te levar para uma viagem ao universo Para você conhecer um pouco sobre o nosso satélite natural A Lua Vamos lá, pequenos exploradores do espaço Hoje vamos falar sobre um mistério brilhante no céu noturno A Lua Já repararam como a Lua muda de forma ao longo dos dias? E já ouviram falar sobre eclipses? Quando o Sol e a Lua parecem brincar de esconde-esconde A Lua é o satélite natural da Terra Isso significa que ela está sempre girando ao nosso redor Ela parece tão grande e brilhante no céu Mas na verdade é bem menor que a Terra Sabia que a Lua não tem luz própria? Ela só brilha porque reflete a luz do Sol Se o Sol fosse uma lâmpada gigante A Lua seria como um espelho Que reflete essa luz até nós Ao longo de um mês A Lua parece mudar de forma Essas mudanças são chamadas de fases da Lua Vamos conhecer cada uma? Lua Nova Na Lua Nova A Lua fica quase invisível Isso porque o lado da Lua que está voltado para nós Não está sendo iluminado pelo Sol Quarto crescente Alguns dias depois Ela começa a aparecer de novo E parece uma fatia de melancia Chamamos essa fase de quarto crescente Lua cheia Quando a Lua aparece toda redonda e brilhante no céu É a fase da Lua cheia Essa é a fase mais clara e visível da Lua Quarto minguante Depois a Lua começa a diminuir E parece uma fatia de melancia novamente Mas do outro lado E essa fase é chamada de quarto minguante Curiosidade Sabiam que leva cerca de 29 dias Para a Lua completar todas essas fases? É por isso que chamamos isso de ciclo lunar Agora vamos falar sobre um fenômeno especial O eclipse Existem dois tipos de eclipses O eclipse solar e o eclipse lunar É como se a Lua e o Sol estivessem brincando De esconde, esconde com a Terra Eclipse solar Ocorre quando a Lua passa entre a Terra e o Sol Bloqueando a luz do Sol É como se alguém apagasse a lâmpada do quarto por alguns minutos Eclipse lunar Esse ocorre quando a Terra fica entre o Sol e a Lua E a sombra da Terra cobre a Lua Nessa hora a Lua fica uma cor avermelhada E é chamada de Lua de Sangue Curiosidade Sabia que os eclipses solares totais São muito raros em cada região do mundo? Pode demorar até 375 anos Para que um eclipse solar total Aconteça no mesmo lugar novamente A Lua parece vermelha durante um eclipse lunar Porque a luz do Sol atravessa a atmosfera da Terra E as cores do pôr do Sol e do amanhecer Se espalham e iluminam a Lua de um jeito diferente Por isso muitas culturas chamam essa fase de Lua de Sangue Mas não precisa ter medo É só um truque da luz Agora sempre que olharem para o céu Podem tentar adivinhar em qual fase a Lua está E quem sabe na próxima vez que tiver um eclipse Vocês estarão prontos para assistir esse show da natureza Agora é só se inscrever no canal Porque essa história foi sensacional